Rebola, ai calica, puxa e solta, vai respirar, no chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica, puxa e solta, vai respirar, no chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica Adolita, Adolita, elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita Adolita, Adolita, onde é e presentos o festival de mim frita Adolita, Adolita, elas vem sarrando pra ver qual que vai pra trita E se ele tá no park já ganhou meu coração Aquele porta-fuzil, porta-pistola Ele é o tipo de cara que minha Tô pensando, tá? Vem no beat doi PORRI 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 Vamos ao wi-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-fooo-foo-foo-foo-foo-foo-foo-boK quieres To querendo um becoming of wo-ok- poke Eu vou te ver, eu vou te ver 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 Eu vou te ver, eu vou te ver